Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Economia e Negócios, o programa da televisão Miramar, que aborda o pormenor à economia nacional. Muito bem, na edição de hoje vamos falar da deslocação do Presidente da República, a partir do qual o Presidente da República abordou o dossier das dívidas não declaradas de Moçambique. Vamos falar também sobre os mecanismos de cálculos de fixação do preço do combustível, bem como aquela que é a dívida que o Governo tem com as gasolineiras. Este tema para abordar lá mais para adiante, mas para já vamos olhar para os pronunciamentos do Presidente da República em torno das dívidas de Moçambique e das negociações junto dos credores. Para nos ajudar a elaborar em torno dos temas que mencionei, tenho estúdios Inocência Mapice, ela que é economista, tenho também estúdios Thomas Suleman, também economista. É com estas duas figuras que estaremos nos próximos minutos a olhar para os temas que vamos abordar hoje aqui no Economia e Negócios. Antes de mais, começar por saudar e agradecer a sua presença em estúdios. Muito boa noite, Inocência. Boa noite, Oral. Pois bem, mesmo para começar, o Presidente da República, em entrevista em Londres, pronunciou o passo citando aquela que foi a sua intervenção, ele defendeu a necessidade de haver partilha de responsabilidades na medida em que os credores, quando emprestaram dinheiro a Moçambique, tinham efetivamente noção da capacidade de endividamento de Moçambique e consequente capacidade de pagar, saldar esta dívida. Que leitura faz a estes pronunciamentos? Boa noite mais uma vez. Sim, o Presidente da República esteve semana passada em Londres, na reunião dos presidentes e chefes de governo dos países membros da Comunidade. O pronunciamento do Presidente, primeiro, foi no sentido de que deve haver uma suspensão da saída. Deve-se terminar com a questão da saída dos parceiros do apoio ao orçamento, também das instituições de Bretton Woods, na situação da ajuda ao país. Portanto, olhando para este pronunciamento, dizer que existem regras que foram instituídas em situação de sustentabilidade, perdem o privilégio ou o direito da ajuda financeira por parte do FMI. Então, se olharmos para esta regra do FMI e olharmos para aquilo que é a situação da sustentabilidade da dívida do país, podemos perceber que o país não tem ainda condições para voltar a ter financiamento do FMI, um sim do FMI no sentido de retomar a ajuda financeira e, consequentemente, voltar a atrair os parceiros do apoio ao orçamento. Por outro lado, o Presidente pronunciou-se também no sentido de que defende a partilha de responsabilidade entre os bancos Crédito Suíço e o Banco Russo VTB, bem como os credores, com o governo nesta situação das dívidas consideradas ocultas. Esta partilha de responsabilidade, eu diria que sim, faz todo o sentido, do ponto de vista técnico, porque se formos a olhar para aquilo que foi, primeiro, o pronunciamento foi o PCA destas três empresas, Mampro Índicos e Ematum, o pronunciamento que fez a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, o pronunciamento foi no sentido de que os bancos VTB e Crédito Suíço, é que elaboraram o próprio documento que mostra a viabilidade das empresas, uma coisa que não faz sentido. Então, se os próprios bancos já entraram neste processo com atitudes duvidosas, é preciso, sim, hoje, que a situação da dívida não está esclarecida, responsabilizar as duas partes. Também houve todo um processo de diligência que não foi feito por parte destas mesmas instituições. Por este motivo, é preciso, sim, responsabilizar estas mesmas instituições. No entanto, o assunto ou o ponto crucial que o povo moçambicano, que cada um dos cidadãos moçambicanos quer saber, neste momento, é quem são os responsáveis da contratação desta dívida, não tanto da contratação, porque, na verdade, acabou sendo uma avalização, o Estado avalizou este processo, que foi uma... O que o povo quer saber é quem são os responsáveis por ter levado a cabo um processo, um processo que é considerado ilegal, porque não teve o aval do Parlamento. Consequentemente, não teve o sim das pessoas, não teve o sim dos cidadãos. Então, olhando por aí, nós podemos perceber que houve uma espécie de desvio de atenção por parte do Governo em relação ao assunto principal, que não seria para as pessoas ouvirem o que deve haver partilha de responsabilidades. Tudo bem, o que é que o Governo está a fazer para que haja partilha de responsabilidades? Mas não seria na perspectiva de princípio de separação de poderes, tendo em conta que este assunto já está sob a alçada da justiça, isso proibiria alguma espécie de ingerência nos assuntos que já estão sob a alçada da justiça? Independentemente deste ponto... ...para o país. ...sequências que pesam sobre o bolso e sobre o bem-estar das pessoas. Então, o que queremos saber é qual é a saída para a nossa situação em Moçambique. ...estou de sentido. Muito bem. Tomas Salmano, também queria ter o seu comentário sobre este mesmo assunto, adicionando a seguinte questão. O dossiê das dívidas não declaradas está a levar demasiado tempo e está, de certa forma, a constituir um fardo muito pesado para aquilo que é a capacidade da economia moçambicana de suportá-lo. Queria ter o seu comentário sobre este aspecto. Obrigado. Boa noite, Inocência Aurel. Boa noite, telespetadores. Eu gostaria de concordar com o Presidente da República, mas infelizmente não posso concordar com ele, porque quando ele diz que tem que haver partilha de responsabilidades, está a pressupor que do lado moçambicano está a ser feita alguma coisa. Até onde sabemos, nada está a ser feito. O pouco que foi feito, foi feito porque houve pressão do FMI, do Gênero, do Estado, de grupos da sociedade civil, até haver o relatório de auditoria feito pela Crol. Uma das coisas elementares a seguir ao relatório que devia ter sido feita era a publicação do relatório. Isso não foi feito. Por isso, eu não posso estar de acordo com ele quando diz que tem que haver partilha de responsabilidades. Se tivesse havido alguma ação do lado moçambicano, eu estaria de acordo com ele. respondendo diretamente à sua questão sobre o arrasto das dívidas, sim, está a se arrastar e, ao que tudo indica, vai se arrastar por mais tempo. Como esteve a explicar a Inocência, enquanto o país continuar suspenso dos programas de assistência do FMI, nenhum parceiro de cooperação há de voltar ao programa, porque é uma das condições indispensáveis um parceiro de cooperação do Orçamento do Estado só assiste um país se esse país tiver o ok do FMI. Então, é inútil fazer discursos, dar entrevistas, apelar aos parceiros de cooperação, enquanto não se resolver a questão das dívidas inconstitucionais e ilegais, que costumávamos chamar de ocultas e já não são ocultas, enquanto não se resolver, é inútil fazer todos os discursos que estão a ser feitos, enquanto não for publicado o relatório da CRO, é inútil apelar aos parceiros de cooperação, porque nenhum parceiro há de voltar, enquanto o FMI não disser que está a retomar o programa de assistência técnica e financeira a Moçambique. Primeira questão. Segunda questão. A questão das dívidas ocultas, como esteve a dizer o Orelvo, tem consequências muito para além da reputação do país. De há dois anos para cá, todas as análises de risco de projetos de investimento deste país são negativas, o que significa que é impossível convencer a um investidor a vir cá, trazer seu dinheiro para desenvolver qualquer que seja o projeto económico ou empresarial. Está a ter também consequências sociais e económicas, como bem disse, do lado dos consumidores, do lado das empresas. O crédito ao consumo, o crédito à atividade empresarial praticamente desapareceu nos últimos dois anos. Isso porque os bancos moçambicanos, vários deles também envolvidos nesta fraude das dívidas, estão sem capacidade de mobilizar recursos financeiros eles próprios para poderem emprestar aos seus clientes e aos seus depositantes. E só para terminar esta parte, esta questão eu dizia que vai se arrastar por mais tempo porque mesmo que se resolva agora em 2018, segundo trimestre de 2018, as consequências que este caso teve vão prevalecer por pelo menos 5 ou 7 anos. Nas contas da CTA, cerca de 3 mil empresas faliram. Não sabemos quanta gente perdeu emprego. A recuperação dessas empresas não vai ser nem este ano nem o próximo, apesar de se a questão das dívidas for resolvida, essa recuperação poderá acontecer a um ritmo mais acelerado do que teria sido sem a resolução. Mas as consequências sociais e económicas e políticas também vão prevalecer por muito mais tempo. Um dos primeiros pronunciamentos, já quando 2016, era no sentido de que os primeiros responsáveis em saldar estas dívidas deveriam ser as empresas que contraíram os empréstimos. Estamos a falar da Ematum, da Proíndicos e Mabo. Volvido este tempo todo em que se está a falar do dossiê da dívida, sob o ponto de vista de capacidade produtiva, pelo menos a público, nada está sendo dito, nada foi divulgado, no sentido de que estas empresas têm efetivamente capacidade para honrar com os seus compromissos financeiros e o que viu-se foi Moçambique entrar em default, portanto em cumprimento financeiro em relação às prestações que devia pagar referente a dívida junto dos criadores. Qual é o seu comentário sobre as prestações? Duas notas. A primeira é que, se estamos lembrados, o primeiro-ministro disse no Parlamento que a Ematum já não existe. Foi extinta porque criou-se uma nova empresa, sociedade com a empresa do Prince, do americano, Prince. Então, juridicamente, já não existe Ematum. Seria interessante agora ouvir o PCA da Ematum, o que é que teria a dizer sobre como é que se vai resolver a questão do pagamento. A quem é que os credores vão cobrar? A nova empresa ou a antiga empresa? Como é que se resolve isso juridicamente? Seria bom também, já que o presidente agora está a gostar de comentar essas coisas. Seria bom que ele dissesse como é que se vai resolver essa questão, particularmente da Ematum. A MAM e a Proíndicos ainda existem juridicamente, apesar de não terem produção capaz de saudar a dívida que tem. A segunda questão tem a ver com o discurso de que estas dívidas foram contraídas por três empresas privadas, Ematum, MAM e Proíndicos, e por essa razão têm que ser essas empresas a pagar. Ok. Empresas privadas ou empresas públicas? Empresas, quando têm dívidas, quem tem que pagar? É a empresa, sim, mas na prática significa que é o dono da empresa que tem que pagar. Quem são os donos das três empresas? Instituições públicas. O Ministério da Defesa, a SIS e por aí em diante. Então, em última análise, quem é que está a dever? É o Estado porque pessoas, funcionários, agentes do Estado que deviam ter defendido o interesse desse Estado agiram de má fé pensando em si próprios. O relatório da Kroll mostra muito bem, por exemplo, quanto é que ganhou a atual Vice-Ministra das Finanças, a senhora Isaltina Lucas, que teve um benefício direto de 95 mil dólares em honorários. Então, são essas pessoas que têm que ser chamadas. Não é preciso muita ciência jurídica para se saber. Dizia a inocência, os moçambicanos querem saber quem é responsável. Sim, querem saber, mas uma parte dos moçambicanos, quem tem internet, pode googlar. O relatório da Kroll está na internet, está acessível e está codificado porque diz indivíduo A, B, C, D. Mas quem acompanha as notícias, quem sabe quem era diretor de Tesouro, ministro das Finanças naquela altura, vai muito facilmente saber quem é indivíduo C, quem é indivíduo D. Então, se até agora não há arguído no caso das dívidas ocultas, é simplesmente porque não se quer ter, porque as pessoas estão devidamente identificadas. Muito bem, mas... Do outro lado temos as dívidas não declaradas, que ascendem montantes, superiores a 2 bilhões de dólares. Temos o peso também de outros compromissos financeiros que Moçambique já tinha assumido anteriormente, junto de outros países, junto de outras instituições de crédito, junto de outras instituições financeiras. E, segundo alguns dados divulgados pelo Banco de Moçambique, falava-se de níveis de sustentabilidade preocupantes quando olhamos para o endividamento interno, tanto mais que já se está a recorrer à banca doméstica, entrando numa situação de disputa no acesso ao dinheiro com o setor privado. A seu ver, a prevalecer esta situação, o que se poderá assistir na economia nacional? Primeiro, sim, realçar que essas dívidas consideradas ilegais, essas dívidas ilegais representam 17% apenas da dívida pública total. No entanto, pelo impacto que essas dívidas tiveram, por exemplo, na retirada dos parceiros do apoio ao orçamento do Estado, na redução do investimento direto estrangeiro e ainda no serviço da dívida, essas dívidas representam cerca de 50% do serviço da dívida pública. Então, pelo impacto, isso torna as dívidas ilegais com um peso enorme no que diz respeito à planificação da gestão de desenvolvimento do próprio país. Agora, o fato do governo estar a recorrer, por falta de opções, à economia nacional, vou assim dizer, à praça interna para adquirir financiamento para financiar, não apenas a deficiência de tesouraria, mas também as outras despesas, com certeza representa uma espécie de... ...privado tem estado a fechar as portas com consequências graves para a questão de emprego, por exemplo, e ainda mais reduz a competitividade destas mesmas empresas com as outras, vou chamar de empresas internacionais, mas principalmente com aquelas que estão em países à volta de Moçambique. E mais, existe também a pressão que o próprio governo, o próprio Estado, tem estado a fazer a estas empresas no sentido de um maior aperto na cobrança dos impostos. Se aliarmos esta questão de fraco financiamento da Banca Nacional a empresas privadas, a esta pressão de aumento ou de aperto, não tanto o aumento da alíquota fiscal em si, mas o aperto na questão do pagamento de impostos, isso pode asfixiar o setor privado, e que provavelmente vai estar a asfixiar o setor privado. Asfixiando o setor privado terá consequências graves naquilo que é a produção nacional, criando consequências de redução da oferta, aumento de preço para a população no geral e consequências no próprio bem-estar da população. Mesmo em encerrar este capítulo, na última semana também houve a deslocação do Ministro da Economia e Finanças Adriano Malhane e do Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, Washington, no quadro das reuniões da Primavera, do FMI. Pode-se esperar alguma coisa de vulto destas reuniões ou são reuniões de praxe apenas? Bem, as reuniões da Primavera, do FMI e do Banco Mundial são reuniões que acontecem com alguma regularidade. O país tem lá representantes que foram para participar desta reunião e podemos dizer que não é uma reunião que visa tratar desses assuntos relacionados com as dívidas ilegais, mas que, no entanto, é o assunto que está em voga quando falamos de Moçambique. Quando se fala de Moçambique, não se descura a possibilidade de falar das dívidas ilegais. Agora, o comentário que eu posso fazer em relação a isso é voltar aos cenários apresentados pelo governo em março, os cenários de reestruturação da dívida que se pretendia, que foram apresentados em março, e dizer que se a tendência for esta de apresentar cenários de reestruturação da dívida, tendo como base prováveis receitas que advirão da exploração de recursos naturais, estaria o governo a hipotecar o bem-estar dos moçambicanos, tanto hoje quanto no futuro, e sem consulta por parte de órgãos que representam o próprio povo moçambicano. Muito bem, é o momento de observarmos uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com mais análises aqui no Economia e Negócios. Dizem-nos que ela é frágil, que é a mulher quem cuida do lar. Dizem-lhe que ela não pode mudar o mundo, que a última palavra é sempre dele, e que é o homem quem paga as contas, mas isso é apenas aquilo que dizem. Aqui há um banco que me conhece. No Millennium BIM há uma solução ideal para as mulheres deste milénio. Tenha acesso a um plano de poupança atrativo, um cartão de débito com descontos, e um seguro de saúde. Solução Mulher. A oferta ideal para as mulheres deste milénio. Millennium BIM. Aqui consigo. Muito bem, regressamos então para a Economia e Negócios. Ultrapassamos na primeira parte do programa o tema referente à ida do Presidente a Londres, do Presidente da República, Filipe Luiz Alondres, e dos seus pronunciamentos em torno da dívida de Moçambique junto dos credores. Vamos agora, nesta parte da Economia e Negócios, falar sobre as gasolineiras, estas a quem o Governo diz já ter pago mais de 60% daquela que é a dívida que tinha com as gasolineiras, tendo em conta o modelo de subsídio e compensação aos combustíveis, adotado de alguns anos a esta parte. É justamente sobre isto que quero começar por questionar-lhe, caro Silemano. Como olha primeiro para aquilo que foi o modelo implementado nesta perspectiva de subsídio dos combustíveis, sabemos que foi uma medida que o Governo decidiu adotar numa perspectiva de estabilidade social, por um lado, mas também para garantir que a economia não sentisse um impacto direto e, vamos assim dizer, radical do aumento repentino dos combustíveis, mas, olhando para este modelo que foi adotado de subsídio e compensações às gasolineiras, sob o ponto de vista de custo aos cofres do Estado, que leitura se pode fazer hoje, em 2018, passado cerca de seis anos depois da implementação deste modelo? Obrigado. O modelo dos incentivos das gasolineiras, dos subsídios às gasolineiras, era insustentável, de qualquer ponto de vista. Por isso, não havia nenhuma possibilidade de um modelo continuar, de um modelo sobreviver. O atual modelo pode ser sustentável se acontecerem três eventos, se houver três medidas, uma das quais a gente pode quebrar o, entre aspas, cartel que existia nesse negócio de dois bancos apenas, que eram responsáveis por esse negócio de combustíveis. O governador do Banco Central anunciou a quebra desse regime. Agora, todos os outros bancos comerciais que operam em Moçambique podem fazer esse negócio. Essa é a primeira medida. A segunda é se o governo conseguir reduzir o tempo que separa a ordem de pedido de combustíveis e o tempo de chegada a caio de consumo. A grande confusão que existe agora é que, penso que as pessoas sabem, que os combustíveis não são comprados de fora de Moçambique para cá, no mês ou na semana que nós vamos comprá-los aqui. Há um período que varia entre dois, quatro, cinco meses, depende da conjuntura do mercado. Esse período separa o tempo da encomenda e o tempo de combustível chegar aqui e ser consumido. Então, se este tempo for reduzido, quer dizer que vai reduzir também o fardo do Estado, das contas do Estado, por via da redução das taxas de juros. Se não for reduzido, vai ser contraproducente termos um novo modelo nas condições antigas. O terceiro fator seria a produção interna. A grande preocupação que nós temos, produção interna não de combustíveis, mas produção e produtividade da economia, que as pessoas tenham salários, rendas e rendimentos e tenham capacidade de compra. Uma das grandes preocupações que existe é que, à medida que a taxa de câmbio flutua, o preço de combustível aumenta, às vezes diminui, mas em média geral está cada vez mais a aumentar, as pessoas estão a ficar com menor capacidade de compra, porque internamente não há novos empregos, não há aumentos de salários, não há novas empresas, não há novos negócios a surgirem. Então, há uma limitada capacidade das pessoas e das empresas, até do próprio Estado também, de poder pagar a fatura do combustível. Muito bem, Inocência, queria ter também o seu comentário. Anteriormente, subsídios e compensações das gasoleneiras. O que o Thomas Aleman já se referiu, tem também a questão de o público levar em consideração as questões cambiais, não é? É preciso olhar para questões cambiais. Hoje em dia, o câmbio está mais ou menos estável na nossa economia, mas é preciso colocar tetos para questões em que a depreciação do metical for muito elevada e, consequentemente, estou a falar do dólar muito elevado e isso vai pesar no bolso dos consumidores do próprio combustível, primeiro, por um lado. Por outro lado, é preciso olhar também para qual é, para que as pessoas compram o tal combustível. É preciso diferenciar. Existe a gasolina, existe o diesel, qual é o combustível que é usado, por exemplo, em viaturas de luxo. Estas deveriam ter, poderiam ser deixadas flutuar, tendo em conta o preço do mercado. Mas, no entanto, existe um combustível que é usado para transportes públicos, que é usado para transportes, para viaturas de luxo. É um sistema que se chama cross-subsidy, em que deixa-se flutuar uma das componentes, um dos combustíveis, vou assim chamar, que é aquele que é usado para viaturas de luxo e o outro é protegido, o outro combustível é protegido e um acaba financiando o outro. No final das contas, temos um equilíbrio no preço de venda. Mesmo nesse contexto, na altura dos subsídios e das compensações, tínhamos uma situação em que mesmo aquele que podia pagar o devido preço pelo combustível, pagava o combustível subsidiado, de certa forma. Exatamente. Porque não há uma discriminação. Porque os combustíveis são diferentes. Então, a estratégia, em algum momento, tem que apresentar a diferenciação de mecanismos. Não vamos pôr todos os combustíveis a serem vendidos a preço do mercado. Porque eu me lembro muito bem que o decreto 45-2012 diz que o governo pretende continuar a proteger, por exemplo, setores como a agricultura, o setor da saúde e a educação, no que diz respeito à compra, exatamente, de combustíveis. No entanto, não se diz qual é a estratégia que se vai adotar. Era preciso trazer esta questão dos tetos primeiro, até que ponto vai-se deixar flutuar, tendo em conta as taxas de câmbio, e depois qual é a estratégia que se pretende adotar, tendo em conta a funcionalidade de cada um dos combustíveis. Mas, enquanto isso, ficamos, de certa forma, vulneráveis a esta questão da flutuação cambial, por um lado. Com certeza, porque o crude, que é a base de cálculas de outros combustíveis, é um produto ou é uma commodity que é definida o seu preço a nível internacional. Sendo definida a nível internacional, nós olhamos para o preço, tendo em conta a divisa que recai sobre o mesmo produto. Muito bem, então, mas sim. Sim, só dois comentários. O primeiro, a separação de preços ou de incentivos, subsídios de combustíveis em Moçambique, olhando para a finalidade. Por exemplo, o combustível que se destina à agricultura tem o subsídio garantido. O problema é quanto combustível em Moçambique é destinado à agricultura. Quanto à agricultura mecanizada nós temos, que permita que esse subsídio que recebe tenha algum efeito na economia. É quase, quase igual. Retirarmos as grandes plantações de algodão, de tabaco, não temos produção agrícola massiva que utiliza diesel, que permita criar benefícios à economia. O segundo aspecto, essa falta de estratégia, a inocência, é em si uma estratégia. Porque essa é que é a estratégia. Por que não há estratégia? Porque não se sabe o que fazer. Então, isso já é uma estratégia por si, da parte do governo. Eles não podem apresentar uma estratégia porque não há. Então, quando não há estratégia, o que é que eu faço? A minha estratégia é não dizer nada. Então, o fato de termos flutuações cambiais que criam uma pressão muito grande sobre o preço, como bem esteve a dizer a inocência, e temos grande déficit de produção interna, de capacidade de compra interna, não há aí muitas alternativas para o governo oferecer ao mercado. Então, lança-se um decreto, uma ideia geral, que no concreto não significa nada, porque não se faz nada com a ideia geral. Muito bem, vamos observar mais uma curta prova, onde no próximo bloco vamos continuar a falar sobre os combustíveis e sobre aquilo que pode-se estar a ser o reflexo no bolso do cidadão destas constantes subidas, estes reajustamentos que se têm verificados nos últimos meses. Não sai daí, nós voltamos já a seguir. Muito bem, continuamos aqui no Economia e Negócios e agora a olhar para a questão dos combustíveis. Na última semana o governo e a Imopetro deram uma conferência de imprensa onde pretendiam esclarecer o público sobre os mecanismos de cálculo do preço, da fixação do preço dos combustíveis. Ainda sobre este mesmo assunto, volta-se a inocência, esta conferência de imprensa surge da percepção de que as pessoas, em algum momento, não estão a entender porquê que o combustível têm tido estas sistemáticas subidas, têm tido estes sistemáticos reajustes, principalmente se sairmos de um cenário que, pelo menos até 2014, 2015, por aí, os preços dos combustíveis mantinham-se quase que inalterados. Este novo modelo, como torná-lo sustentável aos olhos do cidadão e perceber o problema dos combustíveis? Primeiro que é o seguinte, há alguns anos atrás, o preço do combustível era subsidiado pelo governo. Isto permitia uma estabilidade de preço de venda ao público. As pessoas não sentiam tanto as flutuações do preço a nível internacional, do preço do combustível a nível internacional. Foi introduzido em 2012, mas que entrou em prática na sua íntegra, alguns anos depois, o decreto que diz que, mensalmente, o preço do combustível deve ser revisto, tendo em conta, primeiro, a flutuação do preço a nível internacional, se o preço base variasse em mais de 3% ou mais, o preço deveria ser revisto, e também uma outra causa seria revisões nas questões fiscais. Então, estas constantes flutuações do preço do combustível em Moçambique é justificada pelo fato de que houve retirada do subsídio, embora até hoje ainda exista uma dívida, que o Estado está ainda a pagar as gasolineiras da questão dos subsídios anteriores. No entanto, estas flutuações são justificadas pelo fato de que se introduziu um modelo que visa trazer o preço do combustível em Moçambique igual ao preço do mercado. Ou seja, Moçambique vendia o combustível a preço muito mais baixo, por exemplo, que o Zimbábue, que a África do Sul. Até hoje, o preço da gasolina em Moçambique é de 65, penso que subiu para 65 ou 67. A nível da África do Sul, a gasolina está a mais de 70, um pouco mais de 70 meticais o litro. Então, Moçambique pagava um preço baixo, é preciso trazer baixo em relação ao mercado, é preciso trazer o preço do mercado. Agora, o que isso representa para o Bolso do Cidadão? Com certeza representa um peso muito grande. Primeiro, se formos olhar para Maputo, para a cidade de Maputo, em que existem longas distâncias entre as residências das pessoas e o seu ponto de trabalho, por causa de um outro assunto. Isso faz com que as pessoas gastem uma grande parte do seu orçamento em despesas de transporte. Sendo que essas despesas de transporte atualmente têm estado a variar e a variar no sentido positivo, significa que o seu orçamento familiar está cada vez mais apartado por causa das despesas de transporte. Agora, é preciso primeiro fazer perceber às pessoas o porquê desses ajustamentos constantes. Depois, penso que houve uma conferência há pouco tempo para explicar o preço de cálculo. Eu não sei, não tive a oportunidade de ver a conferência de imprensa, mas dizer que o preço de cálculo tem em conta não apenas o preço do distribuidor, mas também tem em conta o custo dos transportes e tem em conta outros vários aspectos que até fazem sentido. No entanto, que representa um custo para a população, acaba representando, sim, um custo. O governador Marcelo Mano quer ter o seu comentário sobre esta questão também? O meu comentário é o seguinte. O que o governo, por via da Imopetro e as gasolineiras fizeram, é simplesmente um dos elementos de gestão de crise. Algumas pessoas interessará saber como é que se calcula o preço do combustível e porquê que o preço está a oscilar de mês para mês, às vezes baixa e outras vezes sobe um pouco. Mas, ao mercado geral, não interessa saber como é que se calcula. Porquê que não se explica o cálculo, a fórmula de cálculo, por exemplo, da eletricidade do Credelec ou da água ou dos alimentos que a gente compra. O que se fez foi um exercício de gestão de crise quando não se tem o que dizer às pessoas. Porque o ponto central não é que as pessoas não saibam como é que se calcula o preço do combustível. O ponto central é que as pessoas, as famílias, as empresas neste país estão a ficar cada dia mais sufocadas, cada dia mais incapazes. Não conseguem abastecer porque não sabem como é que se calcula o preço. Não interessa ao consumidor. Praticamente todos os bens e serviços que nós compramos. salvo se for economista ou contabilista ou se trabalhar no setor desse bem ou desse serviço. Dificilmente saberá como é que se calcula o preço. Como é que se calcula, por exemplo, o preço da passagem aérea, o preço do bilhete do comboio, do chapa e tudo isso. Não interessa. O que é importante e o que está a ser impossível de fazer é que medidas têm que ser tomadas para se sair da crise. Porque se as pessoas tiverem capacidade de compra, a ninguém vai interessar, nem a Imopetro terá tempo de fazer conferências de imprensa para explicar a fórmula do cálculo do preço do combustível. E acaba sendo, então, nesta componente, pelo menos no setor dos combustíveis, uma das faces visíveis da situação económica que, na verdade, Moçambique está efetivamente a atravessar na atualidade. Sim, das mais visíveis. Porque os combustíveis são, se não forem o fator com maior peso, são um dos que mais determinam o custo de vida das pessoas. Quando sobe o preço do combustível, sobe os preços dos outros bens por efeito multiplicador. Não é por acaso que está a haver todo esse exercício de explicar e explicar a fórmula e tal. É simplesmente para tentar apaziguar ânimos que vão ficando exaltados à medida que as pessoas estão a ficar mais incapazes de comprar combustível. Então, os bens alimentares, combustível, a eletricidade e outros bens essenciais têm efeitos muito negativos e mais diretos sobre o bem-estar das pessoas. Muito bem, vamos sair para mais uma curta pausa. Nós voltámos já a seguir. Pois bem, estamos, então, na última parte do Economia e Negócios e já a encerrar mesmo este capítulo referente à questão dos combustíveis. Na óptica do Governo, este subjeto de transportadores vai sendo retirado gradualmente. Estão já identificados critérios para distribuição através das associações para pô-los a circular na perspectiva de minimizar o drama do transporte que se verifica nos principais centros urbanos do país e, no caso de Maputo, tanto cidade, Matola e Marroquem. Qual é a leitura que faz deste modelo? A sua eficácia, seja para resolver o problema dos transportes, seja também para reduzir aquela que é a fatura que o Estado tem que pagar decorrente dos subsídios a este setor? Infelizmente, é muito difícil desenvolver uma cidade ou desenvolver um país. Infelizmente, é muito difícil porque uma questão que parece isolada como transporte é tão complexa porque está ligada a todo o resto da economia. E as soluções que têm sido tomadas até agora pelo Governo ou pelos Conselhos Municipais são soluções que procuram resolver o problema do transporte olhando para o meio de transporte e depois não funcionam. A cidade de Maputo, não sei quantas vezes já teve novos autocarros porque pensou-se que, ok, temos problema de transporte, aqui as pessoas não têm transporte na cidade de Maputo, solução, vamos comprar novos autocarros na China. Ok, compraram-se, penso que primeiro foram 80 e depois mais, nenhum deles está a andar. O Conselho Municipal de Nampula, no tempo do falecido Amorani, comprou aqueles minibus, viu uma reportagem há semanas, nenhum deles está a andar. Quer dizer que o problema de transporte não é só comprar autocarro, não é só distribuir incentivos e dinheiro para as pessoas comprarem chapas e vamos comprar autocarros e já resolvemos o problema. Temos o exemplo agora do Amade Kamal, com o seu novo modelo, vi-lhe numa entrevista há dias a dizer que os autocarros andam às moscas. Então, temos autocarros, mas ninguém está a subir. Porquê? Porque, afinal, a falta do meio de transporte é simplesmente um dos problemas, não é o único problema. A Inocência esteve a mencionar a questão das centralidades. O facto de grande parte das pessoas que trabalham nos centros da cidade morarem fora do centro urbano, também é um fator determinante. Então, se se quer resolver o problema de transporte, tem que se olhar... Horários de trabalho, vias de acesso, criação de serviços nos locais onde há grandes aglomerados populacionais. Por exemplo, no caso da cidade de Maputo, os bairros Camavota, Camubuquane, que têm mais de 300 mil habitantes. As outras cidades também terão bairros assim que têm grande quantidade de pessoas. Para que as pessoas não tenham necessidade de vir sempre ao centro da cidade. Então, não se pode resolver o problema de transporte. Pensando apenas em comprar autocarros porque não funciona. Muito bem. Inocência, queria ter também o seu comentário. Dos subsídios, essa retirada gradual para substituir por autocarros pode conseguir fazer face a estas duas questões. Por um lado, a fatura paga pelo Estado e os subsídios. Por outro lado, este drama, que é o outro no caso dos transportes. Primeiro, a questão de reduzir o fardo para o Estado. Eu penso que sim. É uma estratégia que foi adotada também com vista a reduzir o fardo. Agora, esta redução do fardo nas contas públicas, é preciso ter cuidado para se é uma redução do fardo a curto prazo ou se pretende que seja a médio e longo prazo. Conforme o Tomás Salmano estava aqui a mencionar, vamos reduzir o fardo hoje fornecendo autocarros ao mercado, aos transportadores privados ou públicos. Vamos fornecer autocarros, no entanto, dois, três anos depois, os mesmos autocarros param de funcionar. Isso pode significar pressões sociais, as pessoas podem acabar fazendo uma manifestação, uma greve, no sentido de exigir melhores condições de transporte e o que pode levar o Estado a acabar gastando ainda mais dinheiro para repor a situação. Portanto, é preciso traçar uma estratégia que tenha benefícios, não apenas no curto prazo, mas também no longo prazo. E é preciso que essa estratégia tome em consideração diversos outros fatores, conforme muito bem já mencionou o Tomás Salmano, como a questão das centralidades. É preciso levar os pontos de serviço para perto das residências das pessoas, por exemplo. Quando temos uma cidade de Maputo em que a grande parte dos ministérios, grande parte das direções estão com uma área, vamos ter com certeza um período de pico em que grande parte das pessoas acabam recorrendo a transporte para o mesmo local. Isso, para além de tornar os transportes cada vez mais cheios, pode também e cria questões de congestionamento, criando problemas de atraso aos locais de serviço e comprometendo aquilo que é a produtividade dos próprios colaboradores ou funcionários. De um lado tem que se pensar numa solução estrutural para problemas que vão se criando em cadeia. E uma questão estrutural e integrada, tendo em conta diversos outros fatores, não apenas olhar para a existência ou não de autocarros a nível do mercado. Muito bem. Toma-se lemando mesmo para terminar, um dos pontos que foi bastante realizado nesta componente dos combustíveis tem a ver com o peso que representa no orçamento familiar. Tendo em conta a situação que o país está a atravessar, como o pacato cidadão deve se organizar para fazer face a estas contas que de mês a mês se vão alterando e numa perspectiva de consumir, pelo menos a parte do transporte através do combustível, consumir cada vez mais recursos financeiros. Não há assim muitas alternativas que o cidadão tenha para fugir a esse problema. pode-se fazer algumas alterações e isso é automático, não é preciso que nenhum economista ensine as pessoas. As pessoas sabem se reorganizar quando o seu orçamento familiar sofre pressão de um ou de outro componente dentro do orçamento. Não há muitas alternativas porque, como eu dizia antes, as pessoas não estão a ter maior rendimento do que tinham antes. Primeiro. Segundo, as soluções públicas, de política pública que deviam existir e que deviam resolver o problema são essas soluções que são tomadas de forma ad hoc, olhando para os problemas isolados, infelizmente aqui temos problema de transporte então vamos falar com os chapeiros e com os transportes públicos e vamos resolver mas não se pensa nos outros elementos conexos que fazem pressão àquele problema ou àquele setor sobre o qual nós queremos resolver. então na na minha maneira de ver a saída sustentável para esse problema é que se mude de abordagem quando se fala de um problema como o de transporte tem que se abordar o modo de vida e a estrutura da economia como é que as pessoas estão organizadas mas por que é que há tanta pressão sobre o transporte por que é que muitas famílias estão a gastar muito maior parte do seu orçamento ou com combustível ou com chapa ou com meio de transporte por que é que é isso e como é que se faz para reduzir essa pressão se não forem tomadas medidas pensando nesses termos vamos continuar nesse ciclo vicioso as pessoas vão ter cada vez mais pressão e o setor público que é responsável por pensar política pública vai continuar a adotar medidas que no fim não resolvem o problema muito obrigado Thomas Lemano muito obrigado Inocência Mapice e assim fizemos a presente edição do Economia e Negócios no dia em que falamos primeiro dos pronunciamentos do Presidente da República Felipe Nunes em Londres em torno das dívidas de Moçambique e segundo sobre a questão dos combustíveis em Moçambique o Economia e Negócios fica por aqui com a promessa de regressar na próxima semana com mais temas para debate boa noite e até a próxima e aí